Solidão Ser pra ela é a saudade que não vou aguentar Quero dar um jeito em minha vida e ficar de bem Ter um pouco de felicidade, encontrar alguém Alguém que se entenda comigo e me dê carinho, amor de coração Faça do meu corpo seu melhor abrigo, fonte de paixão Alguém que aposte nos meus sonhos, esteja do meu lado, seja onde for Lave a minha alma e me dê um banho de ternura e amor Chega de tristeza, chega de saudade Já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Chega de tristeza, chega de saudade Já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Alguém que se entenda comigo e me dê carinho, amor de coração Faça do meu corpo seu melhor abrigo, fonte de paixão Alguém que aposte nos meus sonhos, esteja do meu lado, seja onde for Lave a minha alma e me dê um banho de ternura e amor Chega de tristeza, chega de saudade Chega de tristeza, chega de saudade Chega de saudade, já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Chega de tristeza, chega de saudade Chega de tristeza, chega de saudade Chega de saudade, já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Chega de tristeza, chega de saudade Já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Chega de tristeza, chega de saudade Chega de tristeza, chega de saudade Chega de tristeza, chega de saudade Já sofri demais, vou correr atrás da felicidade Chega de tristeza Chega de saudade